Fala galera, bem vindos a mais um vídeo, Marcelo na área, beleza? O vídeo de hoje eu vou soltar para vocês aí, é sobre observações diárias Toda vez que eu subo na minha moto, a primeira coisa que eu faço, eu ligo a câmera Independente se eu estiver fazendo vídeo para o YouTube ou não, eu deixo sempre filmando Porque a gente sempre tem uns flagrantes do dia a dia E eu vou soltar aí para vocês, espero que vocês gostem Já sabe né, curte, compartilha, dá aquele like Tamo junto, beleza? Filmou? Bora, 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 bora Filmou? 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 Vamos lá. Aqui é sempre tranquilo, tranquilo. E vamos aí, bem cegado. Meu Deus do céu, o carro anda contra a mão. Não acredito, olha isso. Nossa senhora. Não acredito, olha isso. Nossa senhora, mano. Que perigo. Meu Deus do céu, esse cara está louco, mano. Na contramão, essa hora. Nossa senhora. 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 Nossa senhora.